E aí, galera, beleza? Estou aqui para o Brasil de com vocês e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Construindo uma Cidade 3! E hoje a gente vai aqui basicamente continuar, né? A gente já tinha feito aqui a avenida no episódio anterior e hoje eu quero fazer a prefeitura aqui dessa nova cidade nesse novo continente que a gente está construindo aqui nessa nova temporada, beleza? Já deixa o seu like aí se você está gostando da série, se você quer mais e mais episódios de Construindo uma Cidade 3 aqui no canal E agora, bora para o vídeo sem enrolações. Bora lá, pessoal! Então, para quem não viu, eu recomendo muito que vocês vejam porque a gente decidiu aqui que a gente ia fazer a 6 mil blocos de distância aqui essa nova cidade, beleza? E aí, o que a gente fez? Primeiramente, a gente construiu essa avenida que vai ser a avenida principal Lembra que eu tinha dito para vocês que não ia colocar calçada normal aqui desse lado porque ia ser tipo um calçadão aqui da praia e tudo mais? Como eu ainda não decidi isso aí, eu vou deixar normal mesmo, tá? Só para não ficar incompleto, então tipo, a avenida já está pronta Depois eu vejo o que eu faço, porque para cá, tudo isso aqui para cá vai ser praia, beleza? Então essa parte aqui, ó, que está delimitada, até aqui mais ou menos vai ser praia E para lá vai ser mar, né? Já contextualizei aí para vocês E bom, agora é o seguinte, a gente precisa, como qualquer cidade que a gente já começou aqui nesses anos todos de série, começar aqui uma prefeitura, né? Basicamente, esse daqui é o projeto do continente, tá? E o subprojeto que a gente vai começar hoje é fazer uma prefeitura, tá? Mas antes, vamos selecionar os blocos aqui que a gente vai estar utilizando na construção Eu acho que eu vou, de novo, utilizar aqui tijolos Porque, como eu já disse para vocês, sempre quando eu construo prefeituras aqui no canal No Minecraft, eu acho que, mano, combina muito esse bloco aqui Na verdade, esses dois blocos, né? Tijolos e quartos, eu acho que combina demais Eu descobri o porquê que está bugado os móveis, galera Lembra que eu disse para vocês que estava bugando aqui os móveis e tudo mais? Não é só o Loiled, o outro Adam que também está bugado É porque o Minecraft atualizou e aí acabou mudando algumas configurações no jogo E alguns móveis dos Adams de móveis ficaram bugados Como esses daqui, ó É porque bugou mesmo Então não tem muito o que fazer, tá? A gente vai ter que esperar os criadores arranjarem uma forma de consertar isso Para a gente botar no nosso mundo aqui e consertar os móveis também, tá? Então, por enquanto, a gente não vai estar utilizando esses móveis que estão bugados E, bom, uma outra coisa antes de a gente começar a construir É que, mano, eu pedi para vocês deixarem ideias aqui para o nosso nome de cidade Dessa cidade que a gente acabou de começar aqui, né, cara? E vocês deixaram diversas ideias aí nos vídeos aí e tudo mais, né? No vídeo aí que eu pedi para vocês Eu tive algumas outras ideias aqui que eu vou dizer para vocês agora, tá? Lembra que a gente precisava de um nome para o país Para esse país novo que a gente está construindo Para a cidade e para a avenida O nome do país, cara, eu acho que poderia ser Mitilândia Mitilândia, do jeito que está escrito aí na tela Ó, o editor escreveu para vocês poderem ver Cara, eu acho que combina bastante Teve alguém que deu essa ideia nos comentários Tipo, umas duas, três pessoas deixaram essa ideia nos comentários Para o nome da cidade, eu fiquei meio em dúvida Mas eu até iria fazer uma votação com vocês Só que eu acho que eu gostei bastante dessa ideia Na verdade, foi uma ideia que eu tive mesmo Não foi por causa dos comentários nem nada Ninguém comentou esse nome Porém, eu acho que é um nome bem legal Que é o nome Sky Meet Exatamente, porque, cara, Sky lembra prédio, céu, né? Então, tem tudo a ver E Meet é o nome do canal Então, eu acho que Sky Meet seria uma boa Para o nome da cidade, beleza? O editor também escreveu aí na tela Para vocês poderem ver como é que fica E, cara, para a avenida Eu acho que pode ser algum outro nome Já não tem tanta importância, sabe? O nome da avenida já não é tão, tão importante Mas, poderia ser algo mais ou menos assim, ó Deixa eu colocar aqui um negócio aqui assim Geralmente, quando eu vou nomear avenida Eu faço isso daqui, ó A gente coloca uns iguais assim, ó E aí, a gente pode colocar avenida E a gente escreve o nome da avenida Que eu acho que tem tudo a ver, cara Que é Diamond Meet Diamond Meet Por que, Meet? Porque, mano, se vocês forem perceber Tem diamante para tudo quanto é lado Aqui no canal Na descrição dos vídeos Cara, para todo lado tem diamante Porque é tipo a logo do canal, tá ligado? Então, Diamond Meet é um nome que a gente ainda não usou Que tem a ver com diamante e tudo mais Tem tudo a ver com o canal Então, esse daqui vai ser o nome dessa avenida aqui, tá? E os outros dois nomes que eu falei para vocês Vou ser o nome do país, né? Que vai ser a Meetlândia E o nome da cidade, que é a Sky Meet Cara, eu acho que ficou bem legal esses nomes aí, tá? E dessa vez eu não vou estar utilizando Nenhum tipo de... Tipo de inspiração Nenhum vídeo e tal Pelo menos essa é a ideia, tá? Porque eu quero fazer da minha cabeça aqui mesmo Uma construção E, cara, como eu disse para vocês Essa cidade aqui, assim como o prometido Não vai ter construções tão grandes Quanto a da Evolution City E não vai ter construções tão pequenas Quanto a da Meet City Vai ser uma mistura das duas Então, eu lembro que eu estava Quando eu fui fazer a prefeitura da Evolution Eu pulei 100 blocos Para poder fazer... Foi 100 por 100 Então, assim, foi muito espaço mesmo Para fazer uma prefeitura Ficou desproporcional, tá ligado? E ela ficou com um andar só Ficou meio estranho, eu não gostei Aqui nessa prefeitura dessa cidade aqui A gente vai fazer diferente A gente vai pular aqui 50 blocos Que é exatamente a metade, tá? Não vai ficar tão pequeno Mas também não vai ficar tão exageradamente grande Como ficou aquela anterior da temporada 2, beleza? Eu tenho que pular alguns blocos aqui Dessa calçada até a construção, né? Então, acho que eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 E eu vou testar e testar diversas coisas, tá? Eu vou tentar... Eu vi que teve gente que falou aí nos comentários Pra eu fazer as construções em formato de tutorial Como eu sempre fiz aí pra vocês, né? Eu vou tentar fazer, galera Eu vou tentar fazer Mas, como vocês sabem Eu sempre testo e testo diversas coisas Até sair de um jeito que eu acho que ficou bom Então, talvez O jeito que vai ficar agora no início Não vai ficar no final Porque vai ter muitas modificações, tá? Mas é isso Eu acho que deu pra entender, né? E bom, aqui a gente vai pular 1, 2, 3, 4, 5 Eu vou deixar uma altura aqui boa Pra esse primeiro andar Por quê? Porque eu não quero fazer um andar só Tá? Eu quero fazer pelo menos 2 andares Pra ficar um negócio legal, cara Então, vamos ver aqui Ok, então A frente da nossa construção Tá ficando desse jeito aqui, ó E bom Ela vai ter basicamente 7 blocos de altura Então, olha só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 blocos de altura Tá? A frente dela A gente tem tipo um escadarãozinho aqui, né? Escadarãozinho Porque, na verdade, não é muito grande, né? Vai subir ele aqui pra poder tá entrando dentro da prefeitura E não sei se vocês perceberam Mas ela tem um bloco a mais aqui De altura do chão, né? Então o chão, ao invés de ser aqui embaixo Ele, na verdade, é 2 blocos pra cima, tá? Então vai ficar desse jeito aqui A nossa prefeitura Agora a gente tem que decidir, cara Como que vai ser a parte do segundo andar dela, né? Porque se eu quero fazer um segundo andar Eu já tenho que pensar nele agora Nossa, minha dicção tá muito boa pra esse vídeo de hoje, galera Acho que seria tipo... Eu pensei em algo muito doido agora Só não sei se vai ficar legal Olha só Aqui a gente já... Espelhar o que a gente fez lá embaixo Só que é o contrário, tá ligado? Olha só Seria basicamente isso, tá? Nossa, já deu uma... Já deu um estilo aqui pra nossa construção, cara Olha só Algo diferenciado que a gente não fez aí Nas outras temporadas Mas agora a gente tem que pensar Nisso daqui, ó Como é que vai ser o segundo andar Vamos ver Talvez eu replique um pouco do que eu fiz aqui embaixo Então eu fiz diversas mudanças aqui na frente Da nossa construção da prefeitura, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês Como que tá ficando aqui a nossa construção Mas se você tá assistindo o vídeo até agora Já aproveita e se inscreva no canal Você é muito bem-vindo ou bem-vinda Se inscreva aqui no canal Pra ver os próximos vídeos dessa série Pra ver os próximos episódios aqui Que eu vou soltar no canal, tá? Pra você ver como que vai ficar essa prefeitura E essa nova cidade que a gente tá fazendo Então já se inscreva E vira um mito ou uma mito agora mesmo Tem vídeo todos os dias pra você Então é o seguinte, ó Eu vou mostrar agora pra vocês Como é que tá ficando aqui A nossa prefeitura Não sei se vocês perceberam Mas eu tô até de terno aqui, né? Eu tô com essa skin aqui Que é a mesma do episódio passado Eu não troquei Porque é basicamente A mesma... Mesmo projeto, né, cara? É o início da cidade Então eu vou continuar Com esse terno aqui Afinal, eu sou o prefeito E presidente aqui Desse novo país Dessa nova cidade Que a gente tá fazendo, tá? Vou mostrar pra vocês Como é que ficou aqui A nossa prefeitura Em 3, 2, 1... Olha só isso Ela tá ficando desse jeito aqui Como eu disse pra vocês Ela tem dois andares, tá? E eu tô testando Diversas coisas novas Diferentes aqui nela, tá? Ela tá ficando desse jeito aqui, cara Eu acho que tá ficando legal Tá ficando bem compacta, tá? Muita coisa vai mudar Como eu disse pra vocês Eu testei muitas e muitas formas aqui De fazer a frente da prefeitura Eu testei diversos jeitos aqui de fazer E o que mais tá me agradando por enquanto É esse jeito aqui, tá? É o jeito que tá ficando aqui, cara Ela acabou não ficando com 50 blocos Lembra que eu disse mais cedo no vídeo pra vocês Que cada construção dessa cidade Teria mais ou menos ali 50 blocos? Então, eu preferi fazer essa prefeitura aqui Que o menor do que esse limite aí Do que esse valor, tá? Então, eu acho que até ficou bom Desse tamanho aqui Um pouco menor Ela acabou ficando com 29 blocos de largura Aqui, essa prefeitura, tá? E aí, agora O que a gente vai fazer? Eu vou aqui Começar a colocar alguns detalhes Pra ver se fica legal Já vou colocando aqui Já me deu uma ideia aqui na cabeça De colocar os detalhezinhos aqui, ó Essa parte Só não sei se aqui Ficaria legal, tá ligado? Porque aqui acaba a escada Mas eu acho que dá pra passar por trás Aqui assim, ó Desse jeito E ainda fica top E olha só Colocar aqui esse detalhezinho Já dá uma vida aqui pro projeto Mas eu acho que ainda tá faltando detalhe aqui na frente da prefeitura Vocês viram que eu fiz um relevo aqui, né? Tipo umas colunas aqui ao redor Das janelas Todas as janelas Elas têm 3 por 4 Tá? Então, ó Aqui a gente tem 3 blocos de largura E 1, 2, 3, 4 blocos de altura Como vocês podem tá percebendo aí, tá? Então ficou dessa maneira aqui, cara E eu acho que eu ainda vou mudar mais algumas coisas Eu acho que eu poderia trocar alguns Alguns desses pilares aqui Quartzo Isso que eu tava fazendo enquanto eu pausei o vídeo, tá ligado? Eu tava testando diversas e diversas formas de fazer prefeitura que ficasse legal Porém, eu acho que desse jeito aqui não fica Nesse vídeo aqui eu quero focar mais em fazer a frente dela, tá? Então eu vou testar diversas coisas aqui na frente dela Inclusive, eu acho E eu tive uma ideia Eu vou fazer só de um lado primeiro Pra eu ver se fica legal Aí se ficar legal eu faço dos dois lados, tá? Eu acho que eu vou trazer aquele telhado que a gente tava construindo Um pouquinho aqui pra frente Aí aqui a gente traz um pouquinho pra frente Aquele telhado que a gente tava fazendo Pra deixar o quê? Pra deixar um pouco mais de relevo Naquele telhado que a gente tava construindo, tá? Então aqui a gente teria que substituir também Por bloco de quartos E aqui já terminaria o telhado, tá? Ficaria desse jeito aqui Mas aí eu só fiz isso pra poder estar testando uma coisa Que é colocar pilares de um lado e de outro E não só de um lado e de outro, né? Eu pensei em colocar aqui no meio também Então eu acabei de mudar novamente a construção E ela tá ficando desse jeito aqui, tá? Como vocês estão percebendo Tá tudo mudado aqui, né, cara? É, vai acabar comendo um pouco aqui da parte da calçada Mas esse daqui seria a ideia, tá? Olha só então Ficou ali com um telhadinho ali na frente, né? Lembra que tava diferente? Que tinha um negócio parecendo um... Aquele negócio que conta o tempo, tá ligado? Eu mudei isso e, mano, eu acho que eu tenho que diminuir aqui essa calçada Porque acho que não vai ficar legal não E agora sim Olha só Eu coloquei aí esses pilares em tudo quanto é canto aqui, né? Como vocês podem perceber e tudo mais Eu só não sei o que eu faço com esse espaço aqui que sobrou Eu não sei Sinceramente Porque ficou sobrando espaço aqui no meio que tá me incomodando um pouco, sabe? Não sei se eu aumento aqui essa janela Deixo ela aqui assim, ó E dá pra fazer algo tipo escadinha aqui, ó Pegar uma escadinha de tijolos Dá pra fazer algo assim, ó, mais ou menos A gente teria que ver isso, beleza? Inclusive, eu acho que eu não vou deixar essas janelas aqui tão quadradas Talvez eu faça algo assim nelas, ó Só se fosse algo assim, ó Desse jeito, ó Mas aí as janelas ficam muito, muito pequenas Então assim, tem muita coisa pra mudar ainda Essa parte aqui eu vou deixar normal mesmo O que eu mudei foi basicamente tudo Desde que eu cortei o vídeo, né? Porque eu fui testando, testando, testando Até tentei colocar um relógio ali no meio Eu acho que ficaria legal se fosse um relógio ali no meio Mas o relógio tá muito pequeno Então eu preferi tirar E bom, essa daqui seria a fachada da prefeitura, tá? Bom, em relação às outras prefeituras que a gente já fez Aquelas que não tinham nem sequer um segundo andar Eu acho que essa daqui já tá ficando bem melhor Bem mais bonitinha Toda essa infraestrutura da cidade aqui já tá bem, bem mais da hora Olha isso Mano, tá muito top mesmo E bom, só tende a crescer essa cidade aqui Basicamente, como eu disse pra vocês Nesse vídeo eu queria focar mais Era na parte da frente da prefeitura, né? Deixar ela bonitinha Por isso que eu fiquei fazendo e refazendo Até ficar legal E agora a gente já tem aqui um molde legal Da frente da prefeitura E a gente já pode Aí no próximo episódio Tá fazendo o resto, beleza? Que é a parte de trás Colocar janelas aqui também Colocar uma porta na prefeitura, tá? É... Fazer aqui a parte de trás dela Decidir qual que vai ser o tamanho dela aqui pra trás Só que isso a gente vai tá fazendo no próximo episódio Porém, eu acho que de todas as formas que eu testei aqui na frente da... Porém, eu acho que todos os jeitos que eu testei aqui De deixar a frente da nossa prefeitura Esse daqui foi o mais bonito Então eu vou tá deixando assim mesmo, ok? Então é isso Bom, eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você quiser aprender a construir no Minecraft Construir cidades no Minecraft Como um profissional e poder ganhar dinheiro com ela Clique no primeiro link da descrição Tá encontrando o curso do Meet, beleza? É nóis então, eu vou deixando esse vídeo por aqui Só não se esqueça Jesus te ama Fique com Deus E até o próximo vídeo Fui! É nóis!